Após denúncias, policiais da Polícia Civil, Militar e Rodoviária Federal fecharam o cerco na manhã desta quarta-feira, 15 de outubro, no bairro Baraunas, em Feira de Santana. Após informações que os 20 fuzis roubados do tiro de guerra do Batalhão do Exército da cidade de Serrinha, na madrugada da última terça-feira, 14, estavam no bairro. Várias residências suspeitas na Avenida Riachuelo foram revistadas. Bem, neste momento a Polícia Federal, o doutor Val Goulart, ele assume as investigações, neste momento investigando aqui alguns suspeitos. As informações é que aquele jovem menor, identificado como Rasta, ele, posteriormente, deve ter informações que a polícia vai começar sobre o paradeiro dessas armas. Duas pessoas foram detidas e liberadas logo em seguida. Gostaria de falar alguma coisa em sua defesa? De acordo com a Polícia Civil, a suspeita partiu após os investigadores monitorar acusados de tráfico de drogas na região e obtiveram informações que houve participação deles no roubo. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado. Acesse www.jornalfolhadostado.com.